Momentos de tensão em Honduras. Nesta segunda-feira, os familiares das vítimas do incêndio na prisão de Coma de Água tentaram recuperar os corpos dos parentes. As forças de segurança não conseguiram controlar essas mulheres. De acordo com os meios de comunicação locais, o confronto começou quando os médicos forenses colocaram os restos das vítimas nos arredores do necrotério. Os familiares também estavam indignados com a demora da identificação dos cadáveres. As autoridades responsáveis pela investigação disseram que o processo lento se deve ao registro das vítimas. Até agora, apenas 27 dos 359 corpos foram entregues às famílias.